Estive ontem no Trilhas Bate, dia 26 de setembro de 2020, falei com o meu amigo Alberto, falei Albertinho, eu quero gravar o Trilhas, cara. Um local que me traz muitas lembranças agradáveis, muitas amizades, né? Eu gostaria de, pelo menos, tocar para registrar, para fazer um registro. E ele, muito gentilmente, educadamente, falou, Julio, pode vir, cara, a casa é sua, vamos marcar um dia para você tocar. E ontem, dia 26, eu tive o privilégio de fazer a abertura da noite musical do Trilhas Bate, que teve a presença do meu querido, grande amigo Alberto, Alberto Zell, e dos seus filhos encantadores, que eu nunca os tinha visto cantar pessoalmente, que é o Matheus Gael e a Maria Cília, e fiquei encantado, encantado com os garotos. Gente, é coisa assim, sublime. Eu não pude ver pessoas como Dona Maria, que é mãe de Alberto, que já está velhinha, idosa e está em casa, se cuidando, que não pode se expor ainda, né? Não podemos esquecer que o Covid está aí, ainda está contaminando pessoas, né? Não vi minha amiga Zeneide, que não estava lá, enfim. Minha querida amigainha, que foi cantora, foi minha companheira de palco, que é a irmã de Alberto, que cantava no Trilhas Bate. Mas foi uma experiência maravilhosa, tá? Então, deixo registrado aqui, né, para posteriori, essas recordações daquele ambiente que tanto me fez bem, tantas alegrias me deu. Albertinho querido, muito obrigado, viu? Pela gentileza, tá? Que Deus abençoe você e sua família e sucesso sempre. A Mateuzinho, para a Maria Cília, para todos vocês. Se não sou mais um adendo, gravei, eu levei minha câmera, minha câmera ultra moderna, mentira, eu tenho 19 anos, mas aí acabei gravando no meu celular que estava lá na minha pasta das músicas, né? Estava, enfim, sem corte nenhum, só para resistir. Aqui é uma música chamada Santa, que é muito bonita. Vamos embora, que é hora de música. Aqui é uma música chamada Santa, que é uma música chamada Santa. Se a gente. Amém. 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 Durante 4 anos e meio Muito tempo né Pessoas que eu tenho no coração E vamos embora gente, vamos de forró Tá bom? Vamo que vamo Jaco Suponete Convidei a cumarce Sebastiã A dança chapa na parede Ela vem com a dança de perante E pulava e solava-lava Ela veio com uma dança de perante E pulava e solava-lava E gritava A E I O O Do Simone e gritava A E I O O E sol Convidei a cumarce Sebastiã Ela dançava muito a chave da paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que só uma garra riva Ela veio com a dança diferente E pulava que só uma garra riva E gritava A, E, I, 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 I Simão nem gritava A, E, I, 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 I Já cansava no meio da briga E dançava fora do compasso Eu sigurei ser cristiana pelo braço E gritei, não faz asiljeira Um chachar de inglês por agateira Se ap hesじゃあ Comobrava o cragás Eu ingritava A, E, I, 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 I A, E, I, 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 II A ama gemeu Eu gritei ser cristiana A ama gemeu Eu gritei ser cristiana Simão nem gostava Música 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 Pois eu vou enamorar E amanhã pode acontecer tudo e inclusive nada E a lagarta rasteja do dia que cria a raça E a burrinha da felicidade nunca se atrasa Amanhã ela bate na porta da sua casa Se a veste não Que volta a caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexorávelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subir tua ladeira Seja princesa ou seja lavadeira A natureza não tem pressa, segue o seu compasso A natureza não tem pressa, segue o seu compasso A natureza não tem pressa, segue o seu compasso A natureza não tem pressa, segue o seu compasso A natureza não tem pressa, segue o seu compasso A natureza não tem pressa, segue o seu toque A natureza não tem pressa, segue o seu compasso A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Eu me caso com você Nesta noite de São João Nem me lembrei O que ia acontecer Com todos me querendo Vem ficar mais eu Oi, nenê, nenê, mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nesta noite de São João Basta ver como estou Enjeitado sem Amor e depressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais será Nenê, 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 nenê O que ia acontecer São todos me querendo Vem ficar mais eu Nenê, 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 mulher Me dá teu coração E eu não青 Me dá teu coração Ai, um conhecimento Nenê, nenê, gente Nenê, leve a vida Orta o futuro E a minha boca Não, in sabemos Não, não tem Nenê, nem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto